Fala, fala meus manos, bem-vindo a mais um videozão aqui no canal da Max Titânio. Como prometido, no vídeo passado, no nosso treinão de peito, vamos zerar os halteres do CT no treino de costas. Então, estamos aqui no treino de costas, vamos zerar os halteres do CT realizando a remada unilateral. E hoje, tem um participante aí, convidado, e se sair muito bem aí no treino, pode estar dentro do time da Max Titânio. Vamos ver, vem aqui, o Dudu Fit. Meu parceiro. E aí, atleta natural, também, participando do campeonato de outubro, também, um pistol top 1, né, de outubro, na junior. E é isso, rapaziada, terminamos o trabalho de mobilidade e alongamento, e agora a gente vai mandar aqui o Horus pra dentro, pra treino da Max Titânio. Pode começar aí. E eu vou mandar um modo de gel aí pra dentro, novidade da Max. Olha só. Deu, 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 deu. Olha aí. Tá aqui, ó, galãozinho. O Horus, hein, rapaziada. É isso aí, rapaziada. E eu vou mandar um modo em gel aqui, ó, novidade da Max Titânio. É isso. Bora pra cima. Então, bom, rapaziada. Primeiro exercício, ramadinho unilateral qualter, eu vou realizar com a base y lateral, com a base trocada, pra justamente ter mais estabilidade, conseguir direcionar melhor o estímulo, evitar ali a rotação do tronco. Mas é isso, vamos começar com trintinha, né? Trintinha, tá bom? Dá pra começar, né? Trintinha, trintinha pra crescer. Trintinha, fazer mais, vinte. É, você faz como, tipo, tu preferir, tá ligado? Vai. Vai, vai. Vai, vai. Aí, vai. Bora. Vamos, vamos. É, cheio. É, cheio. É, cheio. E aí Última série preparatória Ah, usou a série preparatória Quantos na reserva aqui? Não, 1, 2, 3 Não, no mínimo você tem que fazer 10 Ah, claro No mínimo você tem que fazer 10 Claro né No mínimo 10 né, escutou né Matheus Bora Estou iniciando agora o treino do exercício básico Multi-articular Bora Agora aí começa E aí 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 1, 2, 3, 4 123 foi o máximo com a barra dava Quero ver Vamos fazer com a barra dava? Estabilidade final É É 2, 90 Ajuda aqui Ajuda 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 Bora, foi, dezinha, vamo, duas, três, quatro, cinco, vamo, seis, sete, cadê o sorriso? Oito, nove, boa, vamos fazer todo mundo no lado direito e depois no lado esquerdo? Melhor no estratégico, que é intercala, tá ligado? Tu manda outro lado direito e depois eu mando no lado esquerdo. Como a gente tá aí treinando em grupo, melhor que todo mundo mandar um lado, depois todo mundo é o outro. Descansa mais, melhor. É bom essa dica pra galera que treina. Mesmo treinando sozinho, tem que descansar um pouco entre um lado e outro das séries válidas. Série de crescimento não precisa, né? Trenicidade. Quero doze, hein? Mostra pro rapaziada da trupa essencial, vai. Três, vamo, quatro, cinco, vamo, seis, bora, sete, bora, oito, vamo, nove, Vamo, vamo. Tens. Boa! Vocês tão fazendo a remada do Jujo ou do Alá? Ei, caralho. No, não não, eu tô fazendo a remada do Jujo ou do Alá? No. Não era muito o dinheiro que levou. É bom, não. Eu não vim aqui pra ele. Bora. Entretou por aqui. Dois, três, um, bora, quatro, vamo, cinco, bora, seis, vamo, sete, bora, vamo, oito. Mais uma! Vai! Bora! Mais uma! Vamos! Uma! Vai! Duas! Treze! Quatro! Cinco! Seis! Vamos! Sete! Oito! Tá fácil! Vamos! Mais uma! Dez! Vamos! Onze! Doze! Bora! Treze! Quatro! 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 Vamos! Mais! Seis! Seis! Cardio! Fiz dezesseis de saber falar que foi Cardio, tá ligado? Depois de quinze é Cardio! Vamo! Um! Vamo! Dois! Bora! Três! Vamo! Quatro! Vamo! Bora! Cinco! E... Vamo! Vai! Boa! Bora! Vem! Padrão! Dois! Vamo! Vamos! Vamo! Vamo! Bora! Bora, Dudu! Vamo! Tá fácil! Bora! Vamo! Três! Vamo! Dois! Vamo! Bora! Vamo! Vamo aí! Vamo! Vamo! É teu! Vamos! Uma! Vamos! Duas! Três! Quatro! Às dezesseis! Seis! Vamo! Sete! Tá leve! Cadê o sorriso? Vamos, Ícaro! Nove! Vamo! Onze! Vai mais, Ícaro! Onze! Vamo! Bora! Treze! Boa, pai! Boa! Dominou! Continua! Vamo! Torze! Mais duas! Quinze! Vamo! 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 Bora! Um! Dois! Três! Bora! Quatro! Vamo! Vamo! Na base! Cinco! Explode! Seis! Boa! Sete! Três! Quatro! Cinco! Boa! Tranquilo! Três! Cinco! Boa! Boa! Rapaziada! Uma puxada aberta agora! Realizar minha última série! Máquina zerada, né? Padrão! Ah, mano, é que é estranho, cara! Zerando tudo aí! É isso! Zera até peso livre! Também tem que fazer... Perfeito! Eu faço, pô! Eu faço! Eu faço o potencial! Fácil! Foi! Uma! Duas! Três! Vamo! Quatro! Sozinho! Vai! Seis! Amor! Vai! Foi! Três dessa! Vamo! Segura! Foi! Para! Vamo! Mais duas! Vai! Briga! Briga! Vai! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Foi! Vamo! Vamo! Segura! 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 Volta é tua! Volta é tua! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Segura! Segura! Um! Um! Dois! É teu! Bora! Segura! Um! É teu! Bora! Mais uma! Briga! Briga! Bora! Segura a volta! Segura! 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 Boa! Mais uma! Segura a volta! É tua! Bora! É! Mostra aí ó! Zeradinho ó! Essa daí é... A lenda lá! Treinando lá! A lenda! A lenda! A lenda! Olha lá ó! Treino o posto também! Correia foi quem desbravou né? Quando tudo era mato! É! Foi o cara que abriu o caminho! Tipo... E não foi só desbravar, tá ligado? O bicho chegou, desbravou e achou uma cidade, tá ligado? Pô! Chegou até no Olimpo e foi top 2, mano! Brasileiro! 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 O único brasileiro naquela época, mano! O único brasileiro que... Se bancava em pouco! Na bodybuild em geral, pô! Na bodybuild, em 2012 ali! Três! 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 Quatro, quatro, cinco fechados. Roubaram minhas máquinas. Os naturais roubaram minhas máquinas. Tem muito peso pra mim. Cezinha. Preparatório, hein? É foda ser natural. É foda, é foda. É foda, é foda. Nós, naturais, sofremos. Com aquela musiquinha? A mesma? A mesma de sempre? Não, não. Bora Taylor Swift, né? Se você é bom, escuta Taylor Swift. Se você é bom, escuta, né? Vamos lá. Vamos. Três. Vamos. Vamos. Bora. Foi. Bora. Vamos. Vamos. Segura. Vamos. 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 Duas. Vamos. Bora. Vamos. Vamos lá atrás. Vamos. Vamos lá atrás. Espreme lá atrás. Vamos. A volta é tua. A volta é tua. Briga, briga, briga. A volta é tua. Resiste. Lá atrás. Esmaga. 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 Vamos, vamos. Segura, 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 segura. Mais uma. Abre o peito, abre o peito. Estufa o peito. Vamos. Segura. Vamos. Colocaram naquele arroz do Divino Fogão, velho. E botaram aquele feijão lá. Arroz, brócolis. O pessoal não comia o feijão que tu comeu. O resto tu comia. Acho que tava no feijão o segredo. Feijão carioca. É o bacon. Não tinha bacon. Não tinha bacon. Feijão aldeia. Aldeia ninguém. Bora. Vamos. Mantém o peito. Mantém o peito estufado. Isso. Dois. Esmaga. Três. Vamos. Quatro. Bora. Cinco. Bora. Vamos. Vai. Comigo, vai. Lá atrás. Boa. Segura. Vamos. Segura, 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 segura. Mais uma. Segura. Obrigado. Segura, segura. Vamos. Boa. Segura. Vamos. Bora. Segura, segura. Posso te dar um conselho onde é que tu tá errando? Quadril mais pra trás e peito na punhada. A dorsal ela se insere lá no quadril lá. Ou seja, o teu quadril ele tá instável, tá ligado? Sim. Exato. Tu tá sem base, teu pé tá solto. Tu tem que fazer uma base quase como se, eu brinco, eu digo que quase como se a gente fosse tirar o banco e tu continuasse sentado. Porque tua pélvica tá tão estabilizada, o teu pé tá fazendo uma base e a tua pélvica tá tão estabilizada que se a gente tirasse o banco e tu continuasse na posição. Porque tu tá com a base da dorsal instável, tá ligado? Então, isso tá fazendo tu usar menos a tua dorsal. Então, fez bem, tipo, eu acho que é só a questão de aumentar a carga e melhorar a tua estabilidade da pélvica. Sentar um pouquinho mais pra trás ali. Sentar mais pra trás. E tipo assim, teu pé tem que pressionar a máquina e manter a base estável, entendeu? A mesma questão de um supino, né? Ó, por exemplo, eu vou fazer aqui. Se eu simplesmente sentar aqui no banquinho, ó, eu mal alcanço o chão, entendeu? O que que eu faço? Eu pego, eu nem uso banco. Meu pé tá todo plantado no chão. Eu coloco a bunda pra trás, ó. A minha dorsal, ela tá inserida aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui tá preso, ó. Então, quando eu puxar, ó, isso aqui tá tudo contraído, olha só. Tá ativado. Não tá assim, ó. Tu tá assim, ó. Teu pé tá até assim, ó. Tipo... Tem que... Pisa. Entraio do outro. Aí puxa, entendeu? Todos exercícios tem que fazer isso. Perde a visão. É, rapaziada. Dicas do mestre, hein. Muitas vezes é esse ajuste aqui. Muitas vezes, cara, a remada, ela vai trabalhar a dorsal como um todo. Só que se tu ancorar a tua pélvica, tu vai conseguir... Ativar mais a parte de baixo da dorsal. Entendeu? Só melhora a base. Por isso, cara, que essa máquina vem com esse negócio de botar o pé ali, ó. Em cima. Tá vendo? É, sim. Eu também não. Eu também não. Só que, de qualquer forma, tu não pode deixar de usar a base. Exato. Tem uma questão que o Faixa fala bastante também, que é a questão do movimento plástico e do movimento direcionando corretamente o estímulo, né? Que nem no Pack Deck. Muitas vezes, aparentemente, parece ser plástico o movimento. Eu quero realizar o movimento assim, no caso, né? Mas, muitas vezes, isso não é o melhor pro músculo. Tu deixar ancorado o escapula aqui atrás, o quadril. E, às vezes, não juntar aqui na frente os dois, que aí tu perde a ancoragem das escapulas. Tu acaba jogando mais o Serrat pro doutor de anterior. Deixar ancorado, apesar do movimento não aparentemente ser plástico, tu tá direcionando melhor o estímulo. Por isso que quando tu tá fazendo um crucifixo no cabo, a ajuda não é pela mão. A ajuda é no cotovelo. Exato. Porque tu quer aproximar aqui, ó. Quando o cara ajuda pela mão, o cara aproxima a mão e o peitoral não contrai. Exato. E boa, né? Leve. Vou. Uma. Duas. Leva a técnica, né? Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamo. Sete. É teu? Oito. Nove. Vamo. Vamo. Agora nesse exercício, a gente vai buscar da ênfase mais platíssimo. O ponto de maior torque vai ser bem no meio do movimento quando o peso ficar paralelo ao solo. E é isso, mano. Vamo lá, então. Bora. Bora dez no padrão, hein? Direcionando. Vamo. Bora. Boa. Perfeito. Vamos. Bora. 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 Vamo. Vamos lá, 4, controla, 5, controla, volta, isso, explode, controla, explode, controla, explode, controla, controla, mais a volta, explode, controla, isso, melhorou, vamos, controla sim, controla, 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 vamos lá, depois, mandar mais um de bíceps aí tem uma avaliada, bíceps, vai, bíceps, só pra finalizar o treino, então quanto de braço? Não sei, 48, 48, natural, 18 anos, aí ó rapaziada, só fala que não tem como ficar grande, quem fala aí acho que é muito invejoso, isso sim, tem que fazer, mostrar pra rapaziada, bom rapaziada, o último exercício do treino, tá cansado já? Pô, as costas já foi, foi faz tempo. Bem feitas, todas, muita qualidade, e agora pra finalizar fazer um exercício só de bíceps, com mais estabilidade, uma máquina, que é a máquina Escort, e é isso, não tem segredo, começar aqui aquecendo com apenas, não, 74 né, só pra brincar. Outra questão aqui, uma dica zona, muita gente quando executa, tem a tendência de pegar, tipo aqui só nos dedos né, no caso, ou nessa parte aqui da mão, e aí fica sobrecarregando muito o punho, eu gosto mais de apoiar mais nessa parte aqui da mão, aonde eu consigo ter mais, um grip melhor, e evitar justamente quebrar o punho. Exato, aqui ó, peitoral estofado, e aí o sorriso, pô. Olha aí galera, tipo, nossa, mas é leve. Todo o natural que tem o físico foda é forte, tá ligado? De boa né? É velho. Nossa senhora, o próximo G0 ano já. Quero ver a rivalidade de vocês dois no palco, hein? É sim. Qual? Final deste ano aí. Final deste ano. Final deste ano. Decidiu campeonato. Ó, final deste ano aí ó. Final deste ano vocês vão ver. Fechou, fechou. Fechou leve, pô. Não vale nem pra... Duas. Três. Quatro. Vamo, pô. Cinco. Seis. Vá. Vamo, 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 vamo. Certo. Porque eu vejo muita gente, cara, tipo, as vezes coloca muito peso, principalmente no livre, tá ligado? E aí fica fazendo aquela repetição aqui ó. Fica jogando no quadro, não faz repetição. Tá ligado? Só aqui. Aí soca de peso, e aí depois não sabe porque muitas vezes rompe o bíceps. Porque tipo, porra, se for explorar uma amplitude que ele não tá acostumado, o músculo não tá preparado. Sabe? Então sempre é importante trabalhar na amplitude total. Bem feito. Obviamente não realizando a extensão completa, né? Tá leve isso aqui, né? Tá leve. Esmaga. Esmaga. Fechou. Um. Ampestude. Dois. Isso. Bora. Três. Sente. Vamos. Quatro. Meteu. Bora. Cinco. Bora. Seis. Vamos. Vai. Sete. Vamos. Oito. Bora. Vai. Vai. Mais uma lá. Vamos. Vamos. Bora, pô. Vamos. Isso. Mais duas, vai. Vai. Tô contigo, vai. Dois. Isso. Vamos. Vai, 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 vai. Chamaram pra avaliar o natural aqui, cara. É. Cadê o natural? Eu lembro, pô, quando tava com uns oito. Cadê? A última avaliação que tu fez? Ah. Acho que tinha uns 19 anos. Tu? É, quando tu fez. Foi lá em casa ainda? Não, foi na Heidelberg. Ah, lembro. Na Heidelberg, é. Aquela vez que tu foi lá em casa, tu tinha quantos anos? Tinha... Tinha... Recém fui 19. Aí depois eu fui com mais... Mais 300 dias de trabalho, né? Ó, eu tenho um amigo que me ligou e falou assim, cara, tu pode receber um... um menino em Floripa, eu conheci os pais dele e tal, não sei o que. Claro, pô. Ele é natural, vegano e tal. Assim, não, tudo bem e tal. Aí a gente marcou um treino, né? Viva natural. Aí o Ícaro... Bem tímido ainda assim e tal. Sim, sim. E ele bem ponderado com as cargas, assim, né? Tipo, tinha... Aí eu acho que depois daquele dia... Aí eu... Eu te pilhei, tu fez com uns 50, né? Sim, eu fazia só 45. Tipo, era muito difícil. Aí eu acho que tu meio que virou uma chave ali, né? Virou uma chave ali. Aí a gente foi lá pra casa, bateu um rango. Aí tu comeu um pratão de arroz? Aí amendoim tinha. Amendoim? É, amendoim. É? E arroz, né? E feijão? Alguma coisa assim. É, eu acho que era amendoim, não tinha feijão. Meu Deus, tu ficou duas horas pra comer o prato. É? É, é a vida, é a vida. É legal, é legal. Valeu. Agora aí ó, nova geração. Qual é teu nome, cara? É, Adriel. Adriel? É, mais conhecido como Dudu agora. É Dudu? Porque Adriel Eduardo é meu nome. Adriel Eduardo? Na dúvida botaram dois nomes em ti? É, eles me chamam de Dudu. Meus parentes chamaram de Dudu por causa de Eduardo. Ah, tá. E quantos anos tu tem? 18. Não, não, fala sério. 18. 18? Teu filho? Aquele pessoal ali é teu filho? Tua esposa? Não precisa olhar, não tem ninguém. Só tem Catarina aqui então. Joinville, Chapecó e Floripa. Exato. Só catarinense. Pô, legal, pô. E aí? Tá pesando quanto? 99. 99? 99. Juju. E qual é teu currículo de atleta? Já competiu, vai competir? Competi fim do ano passado na Imba. Ganhei a categoria Júnior. Fiquei primeiro e fiquei quinto na verão. Júnior é até quantos anos? Até 20. 20? 23. Ah porra, tem bastante tempo de Júnior ainda. Mas eu acho que ali então foi dividido em dois. Teve até 19, depois 19 até 23. Verdade. Aqui tinha muito atleta. Tinha muito atleta Júnior. É sério? Tinha uns 15 eu acho. Uma parada sim. Tu acha que a categoria natural tende a ser pessoal mais jovem? Tem pessoal mais velho, só que eu acredito mais em pessoal mais jovem. Mas a grande level é jovem ainda né? Sim, a grande level é jovem. Então a maior parte dos atletas ainda estão na Júnior e daqui a alguns anos essa galera provavelmente vai... Sim. Exato. Só que aí vai renovar, vai chegar mais gente porque essa galera vai se tornar referência. Exato. Então a tendência... Então provavelmente é uma categoria que vai crescer muito nos próximos anos. Sim. Em 2022 teve acho que uns 3 campeonatos. Ano passado já teve 5. Esse ano vai ter 7. Já vai vir mais uma federação pro Brasil natural. Então tá crescendo sabe? De ano em ano. Legal. E só pra galera entender tu tá em que fase da tua preparação assim? Tô em Buco. Uns 4 mil calorias controlando o BF ali. Então cresceu com qualidade. Ah, tá legal. O que tá grande tá controlado assim. É, tá controlado. E tu pretende competir no segundo semestre? Em setembro, por aí. Segundo semestre. Então tu estenderia essa fase de off por mais um tempo? É, porque natural tem que secar um pouco mais cedo também pra não perder muita massa. Tem. Quantas semanas mais ou menos? Uns 3 meses, 3 e meio. De preparação pro campeonato pra secar? Normalmente umas 18 semanas assim. 8? 18. Ah, 18. Ah, não é muito diferente de mim. Mas eu chegava numa condição bem extrema. Mas tudo depende do ponto de partida. Exato. Exato. Normalmente a preparação natural é um pouco mais longa. Sabe? Por quanto que não pode ser tão agressivo. Não pode fazer um déficit calórico tão drástico, né? Exato. Exato. Pra justamente evitar ao máximo isso aqui ficar a massa magra, tá ligado? Vai lá, vamos dar uma olhada no tu Copete Bodybuilding ou Clássico? Dois. Tô tentando manter na Clássico, mas não sei não. Na minha visão ele é body. Na minha também. Não sei nem. Ha, 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 ha. A perna é muito boa, viu? Perna muito boa, viu? Tá uma mancha. Uh. Uh, uh… É muito bom. Só chega um pouquinho de boa água. Faz expansão de fora. De costas? De costas, sim. Olha, cara, tem um adversário a altura aí. Não, os moleques, eu tenho os moleques de 16 anos, tipo, absurdo já. Expansão de frente. Tá fazendo só os que tu gostas, né? Levanta o peito. Não o ombro, o peito. Isso. Tu treina a perna muito pesada? Acho que 220. Tem facilidade em treinar a perna? É, tem bastante força, assim, com as pernas. Tendo consigo uma contração boa. Bem feito. Cara, eu achei incrível, primeiro de tudo. Não é nem pelo fato de ser natural, cara. Pela idade também, sabe? É tudo, né? Mas, assim, até porque, mesmo que se não fosse um atleta natural, a pouca idade, eu fico mais, assim, surpreso mais pela pouca idade. Dezoito anos, com volume muscular e com uma certa densidade, assim. Não é um volume, não é um ganho falso. É um ganho sólido. A tua perna é muito, muito boa. Muito boa. O vasto lateral sai. De lado, ela é muito boa. O fato da tua perna ser muito grande gera uma expectativa muito grande para a parte superior. Aí, quando chega na parte superior, tuas costas é muito boa. Ela tem detalhe. Ela expande com detalhe. Teus braços são bons. Só que, normalmente, o cara que tem os braços muito bons, peitoral bom, o ombro acaba, não que teu ombro seja pequeno, mas no conjunto ele não sobressai, entendeu? Eu tenho muito esse problema. Olha só. Tu tem trapézio, tu tem peito, dorsal, um braço grande. No meio disso tudo fica o ombro. Entendeu? Então, ele não é pequeno, esse ombro é grande, só que, proporcionalmente, dentro do conjunto, ele pode ser maior. Entendeu? É, eu tô batendo agora no ombro. Quer ver? Posa de lado. Olha só o tamanho dessa perna. É muito boa. Tua perna é muito boa, velho. Ó. Tá bom, tá bom. Ó. Teu ombro é muito bom, só que o teu braço é muito bom, tua perna é muito grande. Então, ombro nunca vai ser demais. Exato. Ombro, peitoral, mas eu gostei porque, normalmente, pela pouca idade, assim, a dorsal, é mais quando o cara tem uma perna muito grande, o cara, normalmente, em cima, ele é mais estreito. Mas, a tua dorsal, ela tem tanto desenvolvimento, assim, ela tem tanto expansão quanto espessura, assim, ela tem um equilíbrio bom. Claro que é um físico que tá em desenvolvimento. Tô muito batalhando. Entendeu? Quais são as tuas prioridades que tu trabalha hoje no teu físico, assim? A gente tá batendo muito ombro e ombro e o dorsal. É. Ombro e o dorsal. A perna, a gente, tipo, treinando pesado, mas o foco é ombro e o dorsal, realmente. A ideia, cara, eu nunca acreditei no fato de o cara parar de treinar aquilo que é bom, sabe? Eu sempre acreditei que... Tem que manter bom. As tuas, assim, os teus pontos fortes, eles acabam te estimulando a trabalhar teus pontos fracos. Mas, não no sentido de, ah, eu vou parar de treinar perna e vou treinar. Não. Acho que o objetivo é desenvolver aquilo que tu já é bom e tentar melhorar e diminuir a perna. a diferença daquilo que tu não é tão bom. Entendeu? Exatamente. Cara, é uma honra receber elogio. Imagina, cara. Desse cara aqui, cara. Eu vou te falar, não é nenhum elogio, cara. É uma leitura. A gente tá sendo justo, entendeu? É uma leitura. Tá bom. Você tá louco. É muito bom, cara. Fico feliz mesmo. O seu discurso tem recompensado. Eu acho que tu tem plenas condições de competir no campeonato normal também. Claro que se a gente for pensar a longo prazo, é mais difícil. Se eu pensar, mas assim, hoje com 18 anos, até eu ter os 21, tu pode facilmente competir na categoria júnior de campeonatos normais, que não sejam campeonatos naturais. Tranquilamente, cara. E vencer, tá? Não tô falando só competir. Que massa. Entendeu? O que você tá achando dessa nova geração? Cara, eu não posso, eu sou suspeito porque eu sou fã, né, velho? Eu gosto, entendeu? Eu gosto, eu curto. Eu acho que vocês são referências para os meninos, para os novos, para aqueles que querem seguir no caminho natural. E eu acho que as pessoas que estão começando a ter referências, é muito importante para validar aquela vontade, aquele sonho de se tornar um bodybuilder, mesmo sem uso de recurso egogênico, enfim. E claro que com o Ícaro aí, puxando o bonde, vocês têm toda a expertise de treinamento e desenvolvendo técnicas para poder otimizar a preparação de vocês e eu vejo que funciona muito bem. Eu vejo que tem muito menino novo, natural, escondido por aí e o objetivo de vocês, cara, é trazer essa galera para cá e criar o time, entendeu? Eu fico feliz porque, eu fiquei bem surpreso, agora falando bem sério, cara, eu tô acostumado a avaliar a galera, esses dias o Nescao tava pousando aqui, tipo hoje eu fui lá ver o Rafa, tô acostumado, entendeu? E quando eu falo que eu fico surpreso, é de verdade mesmo, cara, é de verdade, sabe? É, eu fiquei bem, bem contente. Tem uma surpresa para ele, né? Tem? Tem uma surpresa para ele, vou lá buscar, vou lá buscar. Vai lá então. Nas minhas mãos e na mão do Corrê aí, ó, seja bem-vindo aí ao time de elite, Max Chittani, irmão. Você falou e faça bom proveito, cara. Cara, é uma honra, um lugar que a gente só via pela telinha, um esforço que a gente tá desde o começo, ser recompensado assim, é uma honra, galera. Tá aqui em sonho aí, o negócio é não desistir e vou ter certeza que esse é só o começo de uma grande história que vocês todos estão construindo. Eu vi esse moleque saindo do zero, né? É verdade. Eu lembro, eu já tinha uns 800 seguidores no Insta. Do nada, em plena consultoria, tamo aí agora. É isso, irmão, tamo junto, vamos pra cima, que esse foi o início de um grande legado. Valeu, mate, mano. E é isso daí, rapaziada. Não se esquece de se inscrever aí no canal, deixar o like, ativar o sininho. E lembrando, se você conhece algum jovem com potencial natural, uma pessoa até mais velha que tem muito potencial. O que tu falou mais velho olhando pra mim, cara? Não, não, não. Pode, olha, e uma pessoa mais velha aqui. Tá pensando no que, cara? Tá, deixa aí nos comentários que estaremos avaliando todos. É isso aí, rapaziada. Tá de olho, hein? Tamo junto, valeu.